Oi, Tequinha! Então, eu sou a Maela Couto, fui destaque da banqueira durante 15, quase 20 anos, desfilei grávida dela e agora a gente está aqui no chão, divertindo, super emocionadas e acho que a gente vai voltar no carro juntas. O que você acha disso? Destaque Mãezilha, eu acho que é uma coisa bacana. Isso é uma coisa histórica, bem legal. Ela estava na avenida quando você estava grávida e agora eu já vim com ela, muito legal. Veio na barriga e agora vem. E no ano que vem, vem as duas de carro de novo, não é isso? Exato. Mariana e Carnaval. Mariana e Carnaval. Eu amo, amo, não vivo sem. Te vejo aqui, agradece. Prazer imenso encontrar vocês. Beijo.